Muita gente também enxerga, eu vi muitos comentários disso, até antes de você sair, num lugar de subserviência de assim, olha lá, puxa saco de camarote, será que a Yasmin vai te dar um trabalho? Cara, e a Yasmin vai te dar um trabalho assim, minha profissão, eu sou transista, as pessoas esquecem disso, invalida muito minha profissão também, porque eu sou transista, e isso é uma falada extremamente preconceitosa e racista, surreal, velho, que as pessoas sabem que laser é a mucama, puxa saco de camarote, uma que eu não sabia nem que a Yasmin Brunet, eu falei isso pra ela lá dentro, eu falei, eu não sou ligada real em rede social, eu não sabia quem era ela, eu sabia porque algumas pessoas sabiam que eu estava na inscrição, me mandava quem era possível, o camarote que eu podia entrar, me mandaram um monte de gente, eu não sabia, eu falei, o que você faz? Um dia que eu tentei com ela e falei, o que você faz? Eu não sei o que você faz. Ela começou a falar o que ela fazia, eu não sabia quem era, não sabia de polêmica, não sabia de nada. Então, as pessoas botaram muito essa pressão de, ai, tu não sei o que lá, camarote. Não conversava com camarote? Eu falava o tempo inteiro que quem era meu pódio ali era o Marcos e a Beatriz, e depois quando eu saí das fadas, eu falava que era só o Marcos, e o Marcos saía, eu falava que era o Buda. E eu e o Buda, eu ficava com o Buda, eu falei, Buda, eu não tenho pódio. E as pessoas criaram essa narrativa, é uma pessoa, não vou falar mal da menina, porque eu não tenho por que eu falar mal dela, eu tive uma conexão com a Yasmin, eu gosto muito dela, a menina, ela é minha amiga. Então, mas as pessoas botaram uma coisa, um peso que não existe. Aí eu falei, velho, eu falei, o que é isso? E eu falava o tempo inteiro, eu falei, caraca, Buda, eu não tenho pódio. Porque eu sabia que ali dentro, tipo assim, ela e a Vanessa se protegiam, o Buda me protegia, eu protegia o Buda, a Pitel protegia a Fernanda, então cada um protegia o outro ali dentro. Então eu sabia que a única pessoa que me priorizava ali era o Buda. Falei, então eu vou priorizar ele, quem priorizar que me prioriza. Se a pessoa me priorizava, quem você me pode, então, aqui? Eu falava aqui muito, acho que as pessoas trouxeram muito essa coisa, sabe? É o que eu falo, lá dentro é um mundo paralelo. Sim. Surreal, surreal, surreal. Mundo paralelo mesmo. E é isso. Ô, Leide, eu tenho uma pergunta pra te fazer, amiga. Eu vejo que hoje você sabe que a internet, ela acaba com a sua saúde mental e ela te mata também. Se você não tiver uma saúde mental boa, você não consegue conviver com a internet. As pessoas se acham donas de um teclado ou donas de um celular e querem falar o que quiser. Hoje, como é que você enxerga a internet? E hoje, como é que você enxerga o Big Brother na sua vida? Foi bom de um até quando? E a internet está sendo bom pra você de um até quando? Cara, enxerga a internet como um mundo de... Tipo conveniência, sabe? Um com o outro. A minha internet é isso. E hoje que eu estou dentro da internet, eu estou vendo, gente, mas que isso? Mas fulano não gosta de fulano andar junto e estar junto? Engaja, né? E tem... Ah, eu lembrei, tem que pegar o hype, né? Porque fulaninho está no hype, você tem que ir lá pro hype e fazer... Cara, quando eu vi que era isso, eu falei, eu não consigo ser isso, não. Eu falei, eu não sustento isso, não. Eu sou extremamente verdadeira, aquilo que eu fiz lá dentro, eu vou trazer isso pras pessoas que me seguem, sendo lei de 100%, eu não vou querer ficar fingindo uma coisa que não é verdade. Eu nunca vou trazer isso. Então, hoje você tem a sua rede social como um veículo pra falar com pessoas, pra você não se ver ganhando dinheiro com ela. Eu me vejo em relação a... Tem um tá, né? A gente tenta se moldar agora em relação a... Ah, todo mundo tá... Tem uma publicidade, que não sei o quê. A gente tem que trabalhar a nossa imagem, trazer o que eu gosto, que é autocuidado com a gente que é da pele preta, cabelo, sou transista, trazer essa coisa do cabelo pras meninas, pra gente poder estar ensinando pra elas, igual agora. Eu me vejo ganhando dinheiro com a minha profissão. Legal. Se ela refletir na internet, melhor ainda pra mim. Sim. Então, é isso que eu tô trazendo. Eu gravei agora, sábado, o meu curso online que eu quero soltar. Então, eu me vejo fazendo isso, trazendo o meu trabalho pra internet, dando mais visibilidade pra profissão transista. Então, eu me vejo fazendo isso hoje em dia. Em relação ao Big Brother, o que que ele... Como que eu vejo a BBB na minha vida? Foi o que eu falei antes de eu entrar. Eu sustento isso. Eu falei antes de eu entrar. Falei durante o programa e não sustento isso até hoje. Que eu falei, ah, e se você for cancelada? E se você for... Gente, eu tenho uma profissão. Então, se eu for, é isso que eu falei pra você agora, o que eu tô trazendo, eu vou sair, eu vou ser uma transista conhecida, eu vou trabalhar em cima disso, eu vou ter visibilidade em cima daquilo que eu acredito. Sim. Então, acho que o Big Brother trouxe isso de bom pra mim. Eu vi os tweets seus, que até permitiram bastante, a gente tem ele aqui. Bota aí pra gente, por favor. Que é sobre, inclusive, sobre isso de marca e tudo mais. Às vezes parece que estamos nadando pra morrer na praia. Já apoio os três na sequência. Gente. Sou grato pelos meus fãs e pelas pessoas que me apoiam, que não ficam perdendo tempo indo comentar as delas em rede social. Muito pelo contrário, eles me enchem de amor, sempre defendendo de ataques, sempre desejando o meu bem. Próximo. Hoje foi a primeira vez que sofri hate pessoalmente. Um ser humano me gritando e insultando no meio da praia. Estou de saco cheio porque estou vivendo minha vida sem perturbar ninguém. Não gosto de mim, não preciso me dirigir a palavra. A gente sempre fala aqui, inclusive, eu estava falando isso com o Rico, ontem, no programa de ontem, que é meio que uma coisa como, ah, o hater não existe na vida real, ele fica ali na internet. E quando você falou isso, assustou muito, pelo menos, assim, eu... O meu entendimento de lidar com as pessoas de reality show é que a galera fica ali, e twita, e costela, e tal. Mas eu não tinha presenciado isso ao vivo. E aí, quando você falou que existiu isso pessoalmente, eu falei, rapaz, o negócio tem uma proporção muito maior. Sim, tipo, mas foi o que você falou, pessoalmente, eu não tenho que te abraçar, tirar foto, não gosto de você mais tirar foto comigo, não gosto do meu bebê, o povo é assim. Tem até um vídeo agora, você viu, no estádio da mulher com o Buda, que ela fala assim, ah, eu odiava ele, que não sei o que, mas vou fingir que ela era fã, vou tirar foto. É assim, é assim, é assim mesmo, literalmente assim. Só que nesse dia eu fui pra praia, fui uma amiga minha, aí, lá de boa, botei meu ocris, meu bonezinho, aí vem a menina... Mas não tava disfarçada, não, tava se protegendo a pele. Não, tava sentada, tava sentada, mesmo, tomando soco, eu gosto de carioca, botei meu, botei meu, botei meu, botei meu. Sim. Então, tava de boné, ali no sol, gata garota, aí veio a mulher, ela, é, você é Lady? Eu, uhum. Sua safada, o que que é isso? Aí, na hora, eu fiquei assim, ela deu um grito, sua safada, jogou as coisas da Davi na piscina, eu. Falou, fala, então, porque você vai na praia, desgraçada. Eu não falei nada, eu fiquei assim, ó, aí, minha psicóloga me deu parabéns, ela, parabéns. Mais à vontade. Porque eu fiquei sozinha, ó. Aí ela foi, saiu, voltou com o telefone, tirou uma foto comigo. Ah, não. Eu falei, você tá de sacanagem? Aí eu falei, você tá de sacanagem, né? Vem aqui agora me chamando pra quê? Você botar na legenda safada? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto